Bom, um dos inúmeros motivos que várias pessoas estão em busca de imóveis aqui no interior de São Paulo é o estresse. Não estão mais aguentando o caos da cidade grande. E hoje, pessoal, eu vim trazer para vocês uma oportunidade de se libertar de vez de tudo isso aí, tá bom? Ou pelo menos aos poucos, né? Vim a veraneio ou até mesmo está morando aqui na cidade de Ibiúna. Uma oportunidade incrível, pessoal. Espero que vocês gostem. E lembrando, quem não for inscrito no nosso canal, já se inscreve, compartilha. E é isso aí. Acompanhe o vídeo até o final. Abraço. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal. E hoje, pessoal, eu vim trazer para vocês mais uma oportunidade muito boa aqui na cidade de Ibiúna. Esse lindo terreno, pessoal, de 800 metros quadrados, tá? Está pronto para você construir. Como vocês podem observar, o proprietário já está cercando ele, tá? Já plantou uma grama aqui na frente e já fez essa calçada maravilhosa. E, pessoal, esse loteamento aqui, pessoal, é um loteamento muito bom. Por quê? Porque está do lado, colado na rodovia Bungiro Nacal, tá? Está aproximadamente aí a 900 metros do asfalto. Fácil acesso. Loteamento com várias chakras já formadas, tá? Chakras muito boas. Internet, fibra ótica aqui, ó, passando já na frente, tá bom? Então, espero que vocês gostem, pessoal. Curte aí o vídeo. E, pessoal, no final, não sei se vocês conseguem observar aí. É isso que dá para ver. Tem uma mata no fundo do terreno, tá vendo? Que passa uma mata. Dentro daquela mata eu tenho uma surpresinha para mostrar para vocês. Espero que vocês gostem, tá? E lembrando, quem não for inscrito, se inscreve no nosso canal, compartilha, comenta, me diz aí o que você está achando dessa oportunidade aqui na cidade de Ibiúna. E lembrando, pessoal, vou deixar valor toda a descrição aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E fica com a gente até o final. Pessoal, e começando aqui a apresentação, como vocês podem observar, pessoal, ele já plantou grama aqui na entrada, tá? Olha só, está todo o gramado aqui, né? Essa parte do barranco ele já fez o gramado. E aqui ele começou a fazer essa calçada. Olha só que elegância que ficou, né? Depois que a grama estiver toda pegada, vai ficar muito bonito. E vamos chegando aqui para vocês terem mais ideia de como é o terreno, tá, pessoal? E aqui, ó, essa rua, ali é o último lote, tá? Ela termina ali, chacras do lado esquerdo, aqui é um outro lote, né? Já está limpo também. E aqui, pessoal, eu vou mostrar alguns pontos diferenciais desse terreno aqui, tá? Logo na entrada aqui você já tem o poço, tá? Então, se você quiser começar a construir hoje, você já consegue construir porque você já tem água no terreno, tá bom? Logo aqui na entrada, tem a entrada aqui, né? A entrada nessa direção. Entra aqui e você já está no platô. É, aqui você consegue construir a casa. Aí você tem a opção, tipo, fazer a casa no canto, ou fazer a casa na entrada, ou casa no meio. Aí fica a critério, aí fica o seu critério, tá? Olha isso aqui, gente. E outro ponto aqui, pessoal, muito interessante, que eu acho aqui os fundos do terreno, né? Além desse loteamento aqui ser muito tranquilo, os fundos do terreno aqui, dá de fundo para um condomínio alto padrão aqui na cidade de Biunem, tá? Então, assim, o lugar é extremamente tranquilo, de fácil acesso, excelente para construir uma casa para moradia ou a veraneio, tá? Estou trazendo para vocês essa excelente opção de primeira mão, hein, pessoal? De primeira mão, vocês são os primeiros a estarem vendo esse terreno. É uma grande oportunidade, tá? E aqui, pessoal, ainda tem um pouco de terra, mas aqui ainda vai vir a máquina, né? Vai espalhar essa terra e vai deixar esse plator aqui um pouco maior. Aqui vai ficar um pouco maior ainda. Lembrando, terreno de 800 metros quadrados, tá? Ele tem 18 metros de frente, aquela frente dá 18, por 44,5 de comprimento, tá? Então, aí dá para você fazer uma bela chacra, tá? E descendo aqui, ó, tem uma leve rampa aqui. Descendo aqui, você tem mais um plator aqui, né? Onde você consegue fazer ou um campo de futebol ou a área gourmet, né? Também daria para fazer nesse espaço aqui, tá bom? E agora, pessoal, vou mostrar para vocês um dos pontos que eu mais gosto dessa propriedade aqui, desse terreno, tá? É essa área aqui verde que você tem aos fundos. Gente, passa uma água aqui maravilhosa, uma água cristalina, tá? Uma água corrente, esse é um espaço onde você pode vir com sua família, recuperar as energias, ter contato com a natureza, tá? Passa uma água aqui no fundo do terreno e eu vou estar mostrando para vocês. Aí, aqui, pessoal, descendo aqui um pouquinho, nós já estamos na área verde, né? A área de preservação que você tem, ó, no fundo do terreno. Gente, hoje, você ter uma área no fundo do terreno, uma área preservada de mata que passa uma água nos fundos, realmente é um diferencial, realmente é uma preciosidade, né? Uma preciosidade, você estar em contato com a natureza, né? Você consegue bosquear isso aqui, você consegue limpar e pôr uma rede aqui no meio dessas árvores, poder descansar, se conectar com a natureza. Isso é maravilhoso, né, gente? Gente, e eu quero frisar um pouco para vocês, essa água aqui que corre no fundo. Olha que coisa mais linda, gente. Olha só. Escuta aí, vou deixar vocês escutando um pouquinho o barulhinho dessa cachoeira. Olha que coisa maravilhosa. E aqui, pessoal, como eu falei, os fundos, né, o terreno acaba nessa, nessa cerca aqui, e os fundos é um condomínio de alto padrão, tá? Ele já está praticamente todo cercado, né, já está com os pilares aqui, né, a demarcação já está exata. Lembrando, pessoal, o terreno com documentação 100% aqui, escritura pública definitiva, com matrícula individualizada, tá, pessoal? Olha que água maravilhosa que desce aqui, por exemplo, que passa aqui nos fundos do terreno. Você consegue aqui fazer uma pontezinha, né, e curtir muito esse espaço, bem bacana. E aí, pessoal, voltando aqui, né, você consegue limpar essa área aqui toda, né, tirar as árvores não, né, porque aqui é a área de preservação, mas você consegue fazer uma limpeza aqui, né, deixar bem bacana esse espaço aqui. Aí, aqui, ó, o terreno já é aqui, pessoal, ó, o terreno já é aqui, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando, é, esse terreno, ele está próximo ao centro da cidade, tá? Esse loteamento já tem algum, um comércio local, né, mas ele está bem próximo aqui ao centro da cidade. É, terreno de fácil acesso, um valor super acessível, uma grande oportunidade aqui na cidade de Ibiúna. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E qualquer dúvida, qualquer novidade, estamos à disposição, tá bom? Tchau, tchau, abraço e até a próxima.